Os bandidos do Rio de Janeiro não conseguiriam mandar no Rio de Janeiro se não fossem os políticos? Se os políticos fizessem o papel deles? Como que chega aqui... O Rio de Janeiro não é uma fabricante de drogas, de armas, de munições. Como que chega tanto fuzil, tanta pistola, tanta munição nas favelas cariocas? Por que do lado das UPPs, dos batalhões, das delegacias, o clima impera como se estivessem num deserto sem poder público? Ligações de políticos com bandidos? Por que apenas alguns políticos conseguem adentrar em áreas restritas em campanha eleitoral? Então, quando um bandido desses é pego, você entende que esse cara rachou com a política? Então, eu entendo que o bandido, o pulga de bunda, ele não tem nem a noção do que seja política. Tá, tu falou do grandão. O grandão. Eu acredito que as organizações criminosas estejam ligadas diretamente com amigos meus de profissão. Amigos. É aquela história. Olha, todo mundo sabe. É quase um fato público notório. Mas faltam as provas cabais. Faltam as provas finais. Um homem de terno em gravata é o mais marginal que tem no Brasil. É um homem de terno em gravata. Engana-se quem acha que bandido perigoso está nas favelas. Pode até ter um assassino, aquele crime repulsivo, violento, que você vê nitidamente ali. Os efeitos da ação criminosa dele ficam na cara. Porque é uma morte, é uma venda de drogas, é um atentado em uma região onde uma criança se fere. Isso é horrível, tem que acabar. Mas quem possibilita isso tudo são as camadas superiores que pegam o dinheiro da alta cúpula dos criminosos e não fazem nada. Ou melhor, fazem de tudo para o ciclo não acabar. E você, por exemplo, quando a Polícia Federal prende o encontro no negócio, você confia na Polícia Federal? Você acha que lá o negócio é... Então, eu confio, eu não sou de desledibilizar instituições. Eu gosto de focar no agente público, no CPF e não na secretaria e não no órgão. Eu acho a Polícia Federal uma polícia fantástica, cujos agentes são qualificados. Mas é uma polícia que não tem estrutura, como deveria. É uma polícia com poucos policiais. Tem hoje o quê? 14 mil policiais federais, mais ou menos? É pouca gente. É muito pouco. Posso estar errando no número, mas é muito pouco. A Polícia Federal deveria ser mais estruturada e mais independente. Mas os interesses políticos, infelizmente, atrapalham muito o trabalho da polícia. Porque quem manda na polícia é o político. Quem indica o diretor da PRF é o político. Quem indica o diretor da PRF? O delegado superintendente, o chefe maior ali é o político. Quem indica o secretário da Polícia Militar é o político. Quem indica o secretário da Polícia Civil é o político. E se o político está na sacanagem, você acha que ele vai querer colocar pessoas que vão ter vigor para investigá-los? Ah, Gabriel, em certo ponto até tem, mas não é como deveria. As polícias deveriam ser mais independentes no Brasil. E vocês estão ouvindo isso de um político. Legenda Adriana Zanotto